Não haveria jamais, jamais, jamais possibilidade de golpe no Brasil, porque as forças armadas, escravas da Constituição, jamais fariam. Nesse sentido, pelo Conselho Superior de Direito, passei comércio. Ainda o ano passado, e quando todos falavam em golpe, eu assinei a manifestação nossa, de um Conselho formado só de juristas, que o risco de golpe de Estado era zero multiplicado por zero, dividido por zero, porque 100 forças armadas não era golpe de Estado. E elas respeitariam quaisquer que fossem os resultados das eleições. Tão logo vencedor, o presidente Lula, das eleições, não votei nele. Continuei reiterando que não havia risco nenhum, que as forças armadas respeitariam. Quando houve esse momento, movimento, deslocado, em que tenho criticado aqueles que idealizaram esse momento, aqueles que praticaram e aqueles que se omitiram de não tomar as medidas necessárias, como se tomaram as medidas em São Paulo, critiquei-os, porque não é dessa forma que se faz democracia. Legenda Adriana Zanotto Uau